E hoje o presidente viaja para o estado do Paraná. Em Maringá vão ser inauguradas obras de modernização do aeroporto regional. Quem está lá e tem mais informações é o repórter Carlos Molinari. Olá amigos do Brasil em Dia, eu estou na cidade de Maringá, norte do Paraná, de 437 mil habitantes, onde na tarde de hoje, comemorando mil dias do governo, o presidente Jair Bolsonaro entregará melhorias e ampliações no aeroporto Sílvio Nami Júnior. A pista de pouso foi ampliada, o pátio de aeronaves também ganhou novas vagas e toda a iluminação foi modernizada. O presidente também irá inaugurar a hidrelétrica de Bela Vista, entre as cidades de Verê e São João, no Rio Chopin. O evento começa a partir das três e meia da tarde, com transmissão ao vivo da TV Brasil.